Olá, seja bem-vindo aqui nesta aula, nós iremos então começar a modelagem do nosso projeto. Bom, uma consideração, aqui no canto inferior esquerdo irá aparecer todas as teclas e comandos que eu irei apertar aqui no mouse e no teclado. Botão esquerdo, botão direito, botão do meio, rodando scroll, também quando aperto qualquer outra letra irá aparecer ali no canto. Bom, como você sabe, eu já fiz um conceito, eu desenhei a ideia que eu quero chegar aqui no projeto. Eu costumo abrir o Vimagem Editor, depois eu venho em Imagem, clico em Open. Depois disso eu navego até a pasta onde está a minha imagem, o conceito, imagem e referência, não importa. Venho aqui e clico em Concept.1. O que acontece? Agora aqui no canto fica a imagem de referência. O legal é o seguinte, você pode abrir mais de uma, eu vou pegar de exemplo aqui, deixa eu ver, render, não tem imagem aqui, onde tem imagem? Aqui tem imagem. Então, eu posso abrir mais de uma imagem e ficar alternando entre elas. Mas é um negócio, pode acontecer de você entrar no modo de edição e imagem sumir. Para evitar isso, você clica aqui nesse Percevejo. E aí você pode trabalhar tranquilamente que ela nunca irá sumir. Bom, vamos deixar a imagem aqui no canto. E uma dica importante, sempre aperte Ctrl S para salvar o seu projeto, depois que você seleciona o diretório. Porque imagine que possa cair a energia da sua casa, você não quer perder seu projeto, né? Enfim, agora vamos apertar A para selecionar tudo. Apertamos Delete. Agora, apertamos Shift A para adicionar um objeto, no caso o cubo, porque iremos construir essa casinha mais simples aqui. Bom, sim, eu acabei de escolher o cubo e adicionei o outro. Todo mundo acaba fazendo isso aqui no Blaine. Bom, agora entro no modo de edição apertando Tab. Aperto Ctrl R e dou um duplo clique com o botão esquerdo, para dar um corte exatamente no centro. Aperto Shift Z. Aperto A, duas vezes, para tirar a seleção de tudo. Aperto B. Clico e arrasto com o botão esquerdo aqui em cima. Aperto Delete. Vértices. Agora, vim aqui nos modificadores. Clico aqui em adicionar modificador. Venho em Mirror. Agora, tudo que fizer de um lado, acontece do outro. E lembrando, você sempre deve trabalhar com o Mirror a partir da frente da Viewport. Você consegue ver aqui, sempre olhando para o lado inverso do Y. Se você está do lado inverso, você está na frente. Agora, se você estiver assim, você está na parte de trás. Então, quando aperto o número 1 do teclado numérico, eu venho para cá. Eu estou reforçando isso, porque muita gente fica perdida aqui no uso do Mirror. Agora, vamos lá. Eu vou começar aqui, adicionando aqui. Selecionando a parte de cima. Aperto GZ. Para já dar o formato aqui no telhado. Aperto B. Clico e arrasto. Jogo um pouco para baixo. Posso deletar a parte de baixo. Aperto A das vezes para tirar a seleção. Delete. Faces. Tá jóia? Aqui você consegue perceber já, né? Eu não precisava nem apertar B, na verdade, para fazer a seleção. Como eu já estou na ferramenta, é só clicar e arrastar. Só que por que eu sou acostumado a apertar o comando antes? Porque muitas vezes você pode estar em outra ferramenta. Então, quando você aperta o comando, você aciona sem qualquer tipo de problema. Tá jóia? Agora, eu venho aqui, vou adicionar uma estrutura na parte de cima. Seleciono aqui e aqui, segurando Shift. Aperto Shift D para duplicar. Aperto Z para jogar para cima. Agora, aperto E, Z. Seleciono E, X. Só preste atenção se não ficou uma face aqui no centro. Tá vendo? Ficou uma face ali. Aperto Delete. Faces. Pronto. Seleciono. Aperto S, X. Só que acontece, como o clipping não está ativo aqui no Mirror, não fica grudado no centro. Agora, eu deixo ele ativado. Beleza. S, X. Ó, S, X. Ó, o Pi Menu está aparecendo, porque como na versão antiga, para mudar para o modo E-Frame e Solid, era só Z e não Shift Z, pode acontecer dele aparecer durante o processo. É porque eu não me acostumei ainda a apertar Shift Z. O que é normal, né? Para um usuário mais antigo. Agora, eu seleciono aqui, ó. Posso apertar 2 para vir no modo seleção de Edge. Aperto aqui, ó. Shift D. Aperto EZ. Joia. Aperto L para selecionar aqui. Aperto EY para jogar aqui para frente. Vou no modo seleção de faces. Jogo aqui para cima, ó. Vem aqui, ó. Seleciono aqui. Aperto GZ. Aperto 1 para ir na visão frontal. Aperto G e jogo para cá, ó. Pronto. GZ. Beleza. Seleciono aqui. Seguro Shift. Jogo para cá. Olha lá. Feito isso, já tem uma estrutura aqui da casa na parte de cima. Aperto L. Shift D. Aperto Y para jogar para trás. Tá joia? Se eu aperto Shift D e movimento, ó. Acontece de maneira livre. Mas quando eu aperto Shift D, em seguida já seleciono o eixo, ó. Eu movimento aqui com mais precisão. E sei para onde está indo o meu objeto duplicado. Agora vamos fazer aqui o telhado. Como se trata de uma casa de madeira. Vou fazer com vigas de madeira, né? Aí uma coisa que eu estou fazendo, né? Para tirar a seleção de tudo, estou apertando o lado às vezes. Mas se você clicar no ponto vazio, isso também acontece. Então, é um meio que um vício, por eu ser um usuário mais antigo do Blender. Bom, vim aqui no modo seleção de Edge. Agora o que eu faço, ó. Aperto GX e GZ para jogar um pouquinho para baixo. Vou jogar um pouco para cá. Seleciono aqui, modo seleção de faces. Aperto EZ. Ó, gente, é muito mais rápido apertar 1, 2 ou 3 do que simplesmente apertar o botão. Eu estou utilizando o botão para ser mais rápido. Mais rápido não, para ser mais claro e ilustrativo para vocês. Mas a todo momento perceba ali em cima que eu irei alternar rapidamente sem clicar, tá joia? GY, feito isso, ó. Tem aqui, ó, a minha viga. O meu telhado, na verdade, né? Ó, aperto o Shift D, jogo para cá. Aperto L, Shift D. Opa! Ó, eu já dei o Shift D, agora eu só aperto G e Y, porque eu acabei perdendo ali a ação, porque eu apertei ESC. Então, quando você aperta ESC, você só movimenta depois o Shift D. Não precisa apertar novamente, tá joia? Agora, eu seleciono aqui, clico no ponto vazio, aperto L para selecionar a forma, Shift D, G, Y. Agora, aperto, seguro o Shift, vou apertando L, ó. Aperto L aqui, L aqui, L aqui, G, Y. Não precisa segurar Shift, é só apertar L, ó. Você vai selecionando, ó. Cada uma. Aperto L, L, G, Y, S, Y. Pronto. Você pode utilizar os botões aqui também, mas eu não recomendo. Seu fluxo de trabalho vai ser muito mais lento, conforme a sua evolução. Vem aqui no modo seleção de polígono. Seleciono aqui, aperto G duas vezes, ó. Aqui você vai fazer uma movimentação, ó, sem sair da forma. G duas vezes, ó. G duas vezes. G duas vezes. Aqui, ó. Tá joia? Feito isso, ó, nós temos uma irregularidade aqui na nossa casinha, ó. Que deixa o projeto bem mais interessante, né? Acho que se essa viga, se ela passar pra cá, acho que fica até melhor, né? Deixa eu ver. É, fica bem melhor, sim. Eu acho que ela passando aqui na parte de cima. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás, ó. Beleza, ó. Só vou engrossar mais um pouco aqui. Desperto L, S, Y. L, S, Y. Tá joia? Agora eu venho aqui, vou fazer os cantos da casa. Beleza, seleção de Edge, seleciono aqui, Shift D, G, Y, E, X. Aperto L, E, Y. Aperto L, G, Y. Deixa eu ver, ó. G, X, ó. Shift D, G, Y. Beleza, ó. Feito isso, ó, nós temos o cantinho da nossa casa. Ó, pessoal, eu estou fazendo esse modelo depois de ter ficado horas, é, pesquisando, é, várias referências no, no Pinterest. Então, isso aqui não está saindo do nada. Então, que negócio? Dedique um bom tempo pesquisando, tá joia? Por isso que eu faço esses desenhos aqui, ó. Porque isso daqui me ajuda, é, a, a fluir mais com a modelagem. Porque eu já tenho ideia na cabeça. Então, eu acabo não sofrendo tanto aqui durante o processo de modelagem. Bom, agora vamos lá. Vou mudar aqui o oposição do meu cursor, tá joia? Agora, é, ó, eu venho aqui, aperto Shift A, adiciono aqui em Cubo. Aperto S, X. Tá joia? Agora eu venho aqui em uma seleção de face, seleciono aqui, ó. Como eu não estava na ferramenta ali, você vê o que aconteceu, né? Tentei, ó, tentei, é, selecionar, acabei mudando o cursor. Agora, aperto I. Tá joia? Agora, é só deletar aqui o centro, ó. Delete faces. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui no modo seleção de GED, seguro Alt, mais Shift, aperto o botão direito. Opa, Alt, mais Shift. Ah, perdão. Alt, mais Shift, botão esquerdo. Olha eu com a memória do render antigo. O botão direito, Bride Adelops. Agora eu venho aqui, aperto L, jogo pra cá. Agora eu vou fazer minha janela, né? Aqui, diminuo aqui. Jogo um pouquinho pra frente. Pra fazer aqui as grades da janela, bem simples, ó. Modo seleção de faces, tá? Aperto Shift D. Aperto Ask, aperto S, Y. Ó, eixo X, né? Aperto G, X. G, Z. Aperto E, Z. Pronto. Tá joia? Aperto L. Agora, aperto Shift D, aperto RX, digito 90. Pronto. E assim, ó. Eu fiz a minha janela. Aperto Shift Z pra entrar no modo reframe e venho numa seleção de vertex. Agora, seleciono aqui os vértices, ó. E jogo mais pro meio a minha janela, tá? Aperto Shift Z pra entrar no modo sólido. Agora eu vou fazer a portinha aqui, né? Eu posso até reaproveitar, ó. A janela. Aperto Shift D. Aperto X, jogo pra cá. Aperto R, Z, digito 90. Tá joia? Agora eu venho aqui, aperto Ctrl R, dou um duplo clique. Ctrl R, dou um duplo clique. Mas Daniel, eu quero utilizar o botão. Vamos lá, então. Vou dar um exemplo como que se faz com o botão, hein? Aqui, com a barra de ferramentas. Eu venho aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui. Não é muito mais lento você ver aqui do que apertar o atalho? Então, ó. Habitue-se a utilizar os atalhos. Aqui. Deleto aqui. Delete Vértice. Aperto SZ, zero. Vem aqui. Ó, selecionei lá sem querer, né? Aperto B, mais scroll, botão do meio. Apertei A, às vezes, para tirar a seleção de tudo, ó. GZ. GZ, aperto L e jogo para cá. GZ, ó. Para entrar no modo sólido. Mas eu não gostei muito da porta assim, hein? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente segurar Alt. Primeiro, vou tirar a seleção de tudo, seguro Alt. Aperto aqui na Edge. Para quê? Para selecionar, ó. Todo o loop. Agora, aperto V e puxo para o lado esquerdo. Opa, fiz errado. Apertei Ctrl Z, V. Puxei para o esquerdo. Aperto X aqui. Agora, aperto S, X, aperto 0, aperto F. Agora, eu venho aqui, seleciono aqui com L, aperto S. Agora, G, 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 X. Olha lá, ó. Pronto. Prefiro muito mais assim, né? Agora, eu vou simplesmente dar um Ctrl R aqui. E um Ctrl R aqui, ó. Tá, jóia? Agora, nesse loop que foi feito, eu aperto S, Z, dígito 0. Aperto G, Z, jogo para cá. Agora, eu venho aqui, venho no modo de seleção de faces. Seleciono aqui, aperto E, depois aperto Y. Jogo para dentro. Seleciono aqui, deleto faces. Mas, Daniel, por que você não faz o buraco aqui? Porque como será visto de longe essa casinha, depois eu vou colocar o material preto aqui, a cor preta. Então, não tem necessidade de eu construir, ou deixar, como é que fala assim, oco a casa. Simplesmente fazendo isso, ó, a uma certa distância, já fica com um efeito bem legal aqui. Posso até afundar um pouco mais, ó, para ficar mais interessante. Se quiser, eu posso apertar S, X, ó, para dar uma distância maior daqui, tá vendo? Posso fazer a mesma coisa com a janela, mas, na verdade, eu não irei para fazer, porque, simplesmente, eu irei adicionar um plano aqui dentro, ó, que eu irei aplicar depois um material que lembra o vidro, no caso, azul, ó. Tá joia? Agora, eu já terminei de maneira geral o meu modelo. Aperto o Tab para entrar no modo de edição e aplico o Mirror. Volto para o modo de edição, venho no modo de seleção de Vertex, clico fora para tirar a seleção de tudo, aperto Shift Z, aperto B, clico e arrasto. Aperto G, Y, para jogar para frente, ó. Eu sei que eu estou na frente quando a bolinha está acesa, inverso do Y. Aperto Shift Z para retornar. Agora, eu vou fazer aqui a parte de fora, representando a lareira, que está na parte de dentro da casa. Adiciono um cubo, aperto S, visão frontal, G, X, jogo para cá, S, X, ó. Tá joia? Agora, venho para cá, aperto o 3, aqui, para vir em modo de seleção de faces, aperto o G, Z, ó. Venho para cá, S, Y. Novamente aqui. Ó, é uma coisa importante, ó. Você vai perceber, ó, que o mapa UV está sendo mostrado aqui, ó. Por quê? Quando você adiciona um cubo, uma primitiva, ela vem com UV básico. Então, para não ficar aparecendo isso daqui a todo momento, você vem aqui no painel de edição do objeto, UV map. Aí você vem aqui, clica no menos. Por enquanto, nós não precisamos do mapa UV. Por isso que é importante, foi importante lá no início, você ter clicado aqui no percevejo. Senão, essa imagem já teria sumido e você teria que abrir ela a todo momento. Então, ela some quando tem mapa UV no objeto. No objeto, tá joia? Agora, eu deixo aqui, ó. E, aperto o I. Aperto o E, Z. Feito isso, ó. Eu tenho a minha chaminézinha básica aqui. Vou selecionar as faces aqui. Aperto o GZ. Pronto. GZ, ó. Delete faces. Tá joia? Uma dica de otimização para vocês aí, ó. Tudo que não aparece na renderização de polígonos, você pode excluir. Então, essa parte aqui não irá aparecer. Você pode vir aqui, deletar faces. Não coloca deletar vértices, porque senão você vai excluir essa parte aqui também. Então, você vem aqui, deletar faces. A mesma coisa aqui, ó. Seguro Alt, Shift, mais o botão esquerdo. Seleciono aqui e aqui. Delete faces. A mesma coisa com o batente da porta. Eu só vou apertar H aqui para ocultar, tá joia? Aperto H. Seleciono aqui. Ó, aqui, aqui e aqui. Delete faces. Aí, ó. Pronto, ó. Esses vértices aqui do centro não são necessários. O que eu faço? Seguro Alt, aperto o botão direito. Agora, aperto G duas vezes e jogo para fora. Coloco aqui. Seleciono tudo. Botão direito. Remove doubles. Cadê aqui? Aqui, ó. Agora, ó. Eu não tenho mais vértices duplicados ali. Seleciono aqui também. Delete faces. Assim, ó. O projeto fica um pouco mais leve. Então, tudo que você puder excluir que não aparece na renderização final de polígonos, você pode retirar. Apertar o TH para retornar objetos ocultos. Feito isso, ó. Nós temos aqui a nossa casinha com uma chaminé. Essa aula aqui eu fiz de maneira bem lenta. Mas, nas próximas, eu pretendo acelerar um pouco mais o passo. Tá joia? Até a próxima aula!